A Casa Civil suspendeu até o dia 21 de janeiro as atividades de cruzeiros na costa brasileira. Após recomendações feitas pela Anvisa, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros tinha decidido suspender voluntariamente a partir desta segunda as operações nos portos brasileiros. A decisão, segundo a Casa Civil, tem caráter preventivo e foi tomada após a incidência de 829 casos de coronavírus em passageiros e tripulantes nos navios operantes desde o início da temporada, no dia 1º de novembro de 2021. Técnicos e representantes da Casa Civil, além dos Ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Infraestrutura, Turismo e da Anvisa, seguem avaliando junto aos municípios, estados e empresas a evolução do cenário epidemiológico envolvendo a variante Ômicron para resolução de novas medidas.